É isso aí meus amigos, isso aqui é o pé de avelóis. Olha aí, o que é avelóis? Avelóis é isso aqui. Isso meu filho, tem um leite, se cair no olho. Isso queima, dói. Inclusive minha mãe uma vez caiu o leite de avelóis no olho dela. Aqui tem um partido de leite de avelóis bem pra ali, pra frente ali. Eu tô aqui no sítio Prazeres, sítio dos meus avós, né? Aqui é o Stanque. Tá vendo aí, ó? Choveu muito, resolvi vir aqui dar uma passada pra fazer uns vídeos. Isso aqui é o pé de avelóis, olha aí. Agora é muito interessante, ele tem um leite, pessoal, que se cair no olho, você chora de dor. Certo? Olha aí. E aqui ao lado tem um pé de pinhão. Isso é um pé de pinhão, ó. Isso é uma planta medicinal, né? Muita gente coloca nos ferimentos. O leite do pinhão tora aqui no galinho e sai um leite, coloca na ferida, né? No corte e sara mesmo. Pensa como é medicinal. Você vê que tem um pé de pinhão aqui bem grande. Tá vendo, ó? Pois é, isso aqui é o pé de avelóis. Olha aí como é a raiz dele ali, ó. Os galhos. Tá vendo? É o pé de avelóis. E isso aqui, como todo mundo sabe, isso é o pé de chique-chique do sertão do Pernambuco. Né? Olha aí como é interessante. Pé de chique-chique. Isso aqui abriu muito, ficou uma torceira bem arretada. E aqui é os tanques, reservatório de água do nordestino. Antigamente muita gente bebia dessa água. Ainda tem tanque aí que eles preservam pra beber. Aqui nós não precisamos mais, graças a Deus. Tem água nas torneiras, água mineral. Mas aí ó, coisa bonita. Aqui é no sítio dos prazeres. A gente foi criado aqui. A infância da gente foi aqui. Meus primos, minha família toda. A infância da gente foi aqui. Né? Graças a Deus hoje tá todo mundo criado. A maioria casado, filho. Mas a infância da gente foi aqui. Brincando nesses tanques. Tomando banho. Né? Ó, coisa bonita. O reservatório natural. Tá vendo? É a piscina do sertão, é essa aqui ó. É o tanque. Vocês podem ver como é que tá aqui. Tudo verdinho. Aqui é no sítio prazeres. Sítio onde minha família Criou seus filhos. Foi criado. Olha aí ó. Coisa bonita. Isso aqui é no sítio prazeres. Olha o tanque. O tamanho. E é porque ele não encheu mesmo ainda, né? Não encheu mesmo pra sangrar. Mas ele pegou muita água. Ele pegou muita água nessa enchuvada. Creio que hoje ele enche. Porque tá bonito pra chover, viu? É isso aí. Aqui é o lajeiro dos tanques. E no sítio dos prazeres. O Clécio tá apertindo no YouTube. Você que gosta das coisas do sertão. Olha aí. Coisa bonita. Você matar saudade.